E aí galera, beleza? Mais uma vez o Tom Drones trazendo pra você aquele voo em FTV galera, olha só onde eu estou Estou no começo aqui da estrada da fazenda da gameleira O meu objetivo hoje galera é fazer aquele voo baixo né, como sempre Mas eu vou jogar o drone até no campo do cruzeiro, o campo fica no bairro do BNH Mas né galerinha, antes de chegar lá a gente vai fazer aquele voo baixinho, olha só a poeira galera A moto vindo ali, olha a poeira subindo, muita poeira aqui galerinha Aqui do meu lado esquerdo, isso aqui é futuramente, isso aqui é loteamento galera Estão mexendo aqui, isso aqui é o lugar onde deve passar a manilha, olha só Aqui embaixo aqui, e o bairro ali na frente ali é o vale do castelo Já fiz vários voos aqui, por cima ali é o bairro Primavera Isso aí, vamos explorando e vamos narrando aqui os acontecimentos galera Olha só o lugarzinho muito bacana né, lugarzinho bom pra fazer voo aqui galerinha, olha só Fazer aquele voo em FPV, fazendo aquele voo de exploração É bom pra voar com drone race aqui galera, ainda mais esse novo drone agora lançado aí Da DJI hein galerinha, olha só, lugarzinho aqui, é bom pra voar com race O que que é isso aqui na minha frente? Vamos descer mais o drone aqui galerinha Pra gente fazer aquela exploração, olha lá do meu lado esquerdo aqui Alguma coisa estão fazendo, olha só os cachorrinhos ali galera, o drone tá tão rápido Nem desativei os sensores, o que que é isso aqui galera? Pensei que era uma ponte, o que que é isso aqui? Estão fazendo algum tratamento aqui com a água, o que que é isso aqui por baixo aqui? Vamos dar uma olhada aqui, cheio de taipá Parece que eu tô vendo um rapaz ali, o dia tá começando, o rapaz já tá mossegando Tem dois pessoas ali, tá vindo outro aqui Olha só a luz aqui do porte de madeira que é acesa Mas é isso aí galerinha, vamos explorar, deixa o pessoal ali Eu não sei o que que é aquilo ali, né? Eles tão aqui mexendo aqui, máquina passando pra todos os lados aqui, né? E é um loteamento, né? E aqui é o vale do castelo Tem um vale do castelo que é a parte baixa e o vale do castelo parte alta O que que é isso aqui? Tem uma porteira aqui, olha só Uma porteirinha aqui Tem uma moto ali Olha só, deve ser funcionário chegando, né? É bem cedo Olha só, aqui deve ser um de guarda Outra moto aqui Vamos fazer um voo rasteiro? Eu lembro quando eu era adolescente, 15 anos Eu tinha um, praticamente um ribeirão aqui do meu lado direito A gente tomava banho aqui, galera Não tinha esse monte de casa aqui não Aqui era tudo mato Né? Tinha 15 anos Não descia mais o drone Olha só o rio Só ficou aqui um Um corguizinho aqui, né galerinha? Aqui era um ribeirão aqui A gente tomava banho aqui Olha só essas casas, galera Vocês tem coragem de morar nas casas assim? Olha só Olha as colunas por baixo da casa Olha só Não vou filmar muito pra não tirar a privacidade Que é bem cedo, né galera? Não quero filmar nada demais Aqui é o vale do castelo E tem mais loteamento aqui, galera Por cima aqui Vale do castelo, parte alta Vamos jogar o drone lá Tem um loteamento aqui por cima Vamos jogar aqui Vamos fazer aquela exploração Lembrando vocês que eu estou querendo levar o drone Lá no campo do cruzeiro É, galera O sol não saiu ainda Né? E vamos fazer a nossa exploração Olha só, galera Tem uma parte aqui Queria fazer o voo com o drone aqui, galera Né? Dentro aqui da cidade Porém, olha só Queria fazer o voo aqui Sentar aqui Perto desse poste aqui Pra fazer o voo Vou tentar passar aqui Entre o poste aqui A casa A questão aqui é do sinal Passa aqui um monte de drone Aqui ao mesmo tempo Mas o negócio é o sinal Aí, o sinal já deu Quadranculada Levantei Aqui Isso aqui é o loteamento Olha só Aqui tudo asfaltado Né? Energia elétrica E é o bairro ali São Francisco O bairro São Francisco Olha só, galera Olha só a visão A Pedra Santa Maria É isso aí, galera Vou levar vocês A viajar comigo no tempo É, quando eu tinha 15 anos Eu morei nesse bairro São Francisco Não tinha esse vale do castelo Não tinha esses bairros aqui Galera, isso aqui era tudo Mato mesmo Tudo mato Tinha poucas casas aqui Não tinha esse monte de casas Que agora vocês estão vendo Era tudo mato mesmo E eu morei aqui Eu tinha 15 anos Né? É... Morei nessa rua aqui É... Rua Izon Dias Duarte Ou Isaú Dias Duarte Galerinha Era... Eu gostava muito de morar aqui Porque tem uma piscina aqui Piscina do Tininho Olha só Morei nessa casa aqui, galera Não sei se mora alguém aqui Gostava demais morar aqui Porque tinha piscina ali Em cima ali Daqui a pouco Vou mostrar a piscina pra vocês Olha só onde eu morava, galera Olha só, galera Eu morava ali Naquela parte do telhado ali Era o quarto Onde dormia Eu e minha irmã E o outro ali Era minha mãe e meu pai Eu tinha um medo danado De carro Cair por cima da casa aqui Porque a casa é embaixo Aqui da rua Mas a rua não era asfaltada Até o puxadinho ali Não tinha Um pé de manga Esse aqui pra baixo Aqui é um palmar, galera Várias frutas O pé de manga aqui, ó Engraçado O pé de manga dura muito, né, galera Olha só o pé de manga Tem... Tinha... É... Mexerica pocã Tinha todo tipo de fruta Coração da Índia Graviola, né? E várias frutas, galera Eu passava o tempo todo, né? Chupando manga É mexerica E... E essa casa aqui Era a casa mais bonita Que tinha na rua Olha só Como é que o tempo passa, hein, galera? Eu tinha 15 anos Vamos jogar o drone pra cima aqui Ah, é Vou levar vocês até... É... Piscina do... Do Tininho Do Tininho, né? Eu não sei se funciona ainda E tinha aqui a casa da Dona Leda Aqui Na época da novela Pantanal Não sei se vocês lembram Que passava na Rede Manchete Se eu não me engano Na Rede Manchete Nem existe mais E passava... É... Pantanal A gente vinha aqui ver A novela Pantanal Como a gente... Como eu gostava, galera Porque aqui praticamente é uma roça Hoje não Hoje tem várias casas Eu gostava muito de Pantanal Porque... É... O ambiente aqui é... Né? É estilo fazenda Olha só a piscina, galera Não tem água nenhum O negócio aqui está abandonado, galera A gente pagava aqui Uma merreca Ficava o dia inteiro aqui Final de semana inteiro Ficava aqui o dia inteiro Aqui nadando nessa piscina Nossa Aqui era o barzinho Aqui embaixo Aqui Caramba Tá todo aqui destruído O negócio está abandonado Eu fiz amizade Com o pessoal Que tomava conta aqui Do lugar, galera Entrava praticamente de graça Porque ficava o dia inteiro Na piscina Mas é isso aí Vamos continuar explorando Né? Não esqueça, galera Vou jogar o drone Lá no campo do cruzeiro E fazendo aquele voo baixo Até chegar lá Segura aí Que tem muito voo ainda, galera Olha só Lembrando... Não sei se vocês lembram De onde eu saí Lembro do meio do mato Lá na estrada Da fazenda da gameleira Olha só onde o drone está, galera Bem longe Mas é isso aí, galera Vamos jogar o drone pra frente Vamos fazer a nossa exploração Né? Vamos fazer a nossa exploração Pode ver que o drone Está bem mais rápido Né? Porque eu desativei os sensores Olha só as casas aqui, galera Passando aqui Lambendo aqui Nas antenas aqui É, galerinha Olha só Sensacional, né? Aqui é o bairro São Francisco E o outro bairro ali É o bairro do BNH Né? Eu não sei se é rua BNH Ou se é bairro BNH Só sei que o campo do cruzeiro Olha só Fica nesse lugar É no BNH Olha só Os coqueirinhos ali Aqui Daqui pra cá Da Casa Rosa pra lá Faz parte do BNH Né? Aqui tem a escola estadual Onde eu estudei Onde tem aqueles coqueirinhos ali Nossa, descendo o drone, galera Olha só No campo É, olha só Vários passos ali Estou longe Pra caramba Esse Mavic Pro É show mesmo Ali na frente É o estadual Então a igreja aqui Quadrangular Pra você ver A igreja é quadrangular E fala a igreja Quadrangular do bairro São Francisco Então eu não entendo Se o BNH é um bairro Ou é rua Não entendo, galera Eu acho que Eu acredito que seja Outro bairro O BNH Onde o pessoal fica ali Pra narrar o jogo Na arquibancada Esse é o campo do cruzeiro Eu joguei muita bola aqui, galera Porque o campo O colégio, né Estadual É É É o lado desse campo E a gente usava Pra fazer educação física Meu Deus Que tempo Que era Olha o tempo bom Que não volta mais, né, galerinha Como é bom matar a saudade Só o drone mesmo Pra proporcionar A gente fazer essa viagem No tempo, galera É, galera Vocês que estão aí Curtindo esse passeio aí Deixa aí, galerinha O seu like Merece, merece Olha só Estou longe pra caramba Estou lá no meio Daqueles matos Lá na frente Daqui a pouco Vocês vão ver Onde eu estou Estou voando em cima Aqui do bairro São Francisco, galera Aqui em cima Nesse bairro São Francisco Tinha aqui Uma rádio 102 FM É A rádio era do Aquele deputado Sérgio Naya É, galerinha É Vamos jogar o drone Aqui no meio Dessas casas aqui Mas vou descer Mais o drone, galera Vamos passar perto Dessas árvores aqui É Isso aí Que sensação, galera É fazer uma viagem, galera Olha só Estou bem lá na frente Daqueles matos Lá na frente Daqueles morros lá, né Olha só Vamos descer mais o drone, galera Essa ruazinha aqui Sai lá na Rua Nova No bairro Santo Antônio Olha aqui embaixo Aqui nessas casas aqui, galera Antigamente era um clube Aqui O clube chamava Clube Tartaruga É isso mesmo Hoje é várias casas Aqui é uma vila Praticamente Olha só Várias casas Várias casas aqui Todas são iguais E olha só, galera Não estou nesse morro aqui, não Estou no outro morro Vamos descer o drone Procurar descer bem o drone Esse aí, galera Se liga aí Que o voo ainda Não terminou Galerinha Esse voo Eu acho que É um dos voos melhores Que eu já fiz, galera Aproveitando mesmo Fazendo a exploração Daquele jeito Olha só A estrada aqui De chão Essa estrada, galera Igual eu falei Leva Na fazenda da Gameleira Barão do Monte Alto Né Cachoeira Alegre E por aí vai Sai também Em patrocínio Do Muriaé Onde eu fiz o último voo Galerinha Olha só o verde Agora saímos do Do meio da cidade Estamos agora no verde Olha só Como que o drone voou, galera Esse dronezinho Não é por nada, não, hein Drone O sinal é perfeito E o drone nem se fala Agora estou voando Contra o sol Olha só O flare Mas vamos descer aqui Vamos fazer A nossa Exploração Daquele jeito, galera Se liga aí No voozinho Aquele voozinho Que o Tom Drone Gosta demais Vamos descer mais o drone Vamos procurar Descer mais o drone Vamos ver aqui Dar uma olhada aqui Para não descer Em cima de árvore Olha só Olha só É, galera Muito top Esse voo, hein Esse voo Fazendo voo Na estrada Que leva A fazenda Da gameleira Olha só o sol Tem uma graminha aqui, né, galera Olha só Mato alto Mato alto Graminha É, é o solzinho Na minha frente Vários boizinhos lá Mas vamos jogar o drone Para cá Daqui a pouco Vocês vão ver Onde o Tom Drone Está, galera Acordei bem cedo Deu um problema Aqui no gimbal Aqui Na hora de fazer O check do Checklist Dos movimentos Do gimbal Aqui O gimbal Travou Ficou o gimbal De lado Aí eu tive que Calibrar o gimbal E meu gimbal Só calibra 50% Eu não sei Mas está dando para voar Vamos voar Né Olha só Descendo bem o drone Aqui Está vindo um carro Levantando poeira E calibrei o gimbal Aqui O gimbal funcionou Fez os movimentos Certinho E joguei o drone Esse mesmo E fazendo aquele voo Olha só É Quase aqui Esbarrando Aqui nas plantinhas Deixa aí o like Galera Não se esqueça Deixa o like Aí Né Se inscreva No canal Ativa o sininho E só vocês Mesmo Que fazem O canal Crescer Galera Eu gosto muito Fazer Esse tipo de voo Né Creio que também Vocês gostam Né Sempre deixando Aí os comentários Aí Olha só A gente tem um buraco Aqui É E vamos jogar o drone Mais pra frente Aqui Vamos fazer o nosso voo Mas agora Vou voar Contra o sol Né E Atrapalha um pouco Na visão aqui Mas vamos continuar O nosso voo Aqui tem bastante Bateria ainda Galera Né Os voos do Tom Drone É sempre Né Voos grandes Né Mas quem tem paciência Pra ver Galera Curte aí Vamos acompanhar O nosso voo Aqui Olha só Agora eu vou levantar O gimbal Aqui Vamos descer Mais um pouquinho Olha só O sol Né Tá voando Contra o sol Galera Olha só Mas vamos continuar Nosso voo Escureceu Aqui um pouquinho Aqui pra mim Aqui Vou tentar Clarear Aqui galera Opa Escureci Mais ainda A gente perde Tem a noção Onde fica O botão Aqui pra clarear Olha só Olha o solzinho É isso aí Vou jogar o drone No meu lado esquerdo Que aí é bom Que foge Aqui um pouco Do Né Do Do sol Aqui E aí também Tá meio claro ainda Vou ter que dar Aquela escurecida Mas primeiro Vou passar Entre essas árvores Aqui Olha os boizinhos Aqui olha só Bem pastando Tranquilo Aqui galerinha Mas vamos escurecer Agora É isso aí Pessoal acha Que o Aí Agora tá melhor Agora tá dando Pra ver melhor Olha só Onde a gente foi Galera lá A cidade lá Fomos longe Pra caramba Fazendo aquele voo Em RPV Sinceramente Eu pensei Que não ia dar Pra jogar Né O drone Até o campo Do cruzeiro Galera Olha lá O bairro Primavera Ou João de 3 Parte alta Eu acho Que é o João de 3 Parte alta Já fiz um voo Em cima Lá galera Na minha reta Aqui ó Tá pra ver As arras Pequenininhas Já fiz um voo Lá no que morro Lá em cima Lá galera Né Não é montanha Não é morro Acho pra ser Montanha Tem que ser 300 metros Pra cima Acho Se eu não me engano Se eu não tô Se eu não tô enganado É isso mesmo Então a gente tá voando Sobre o morro Né Esses morros Aqui Não tem 300 metros Nem a pau Olha só Já passei perto Aqui das plantinhas Aqui Agora Vocês vão ver Onde o Tondrones Tá galera Olha só Merece o like Olha só Onde eu subi Nesse poste Aqui Subi Esse passo Aqui pra cima Aqui E olha O Tondrone Onde está sentado Ali galera Olha só Nem esquenta Senta no meio Dos matos Mesmo Tranquilo Fazendo aquele Voo FV Nem sabia que tinha uma antena Ali na frente Anteninha lá Vamos fazer aqui Uma pequena óbita Aqui Olha só Filmando ali A careca ali Do Tondrones É isso aí Olha só Onde a gente foi Galera Olha só Olha só A cidade Lá na frente É galera É Que passeio Que viagem Mais uma vez Galerinha Agradeço a todos vocês Pelo carinho Sempre prestigiando aqui O Tondrones Deixo o meu abraço O meu singelo abraço A todos vocês Que todos Ficam com Deus E até a próxima Se Deus quiser Galerinha Valeu E tchau